Até aqui vamos pegar... Reposição Nova forma adquirida, do Festos, maravilha Médico aposentado, farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica, posso tomar tamanha surra Redultou Festos, o estado de reposição de baixo, mais 5% E redução da perda de vigor a menos 15% para o exército Espada do Atormentador Aqueles que sofreram ferimento da lâmina dentada da espada do atormentador não conhecerão somente a dor A própria mente será destruída por alguros terríveis Lâmina dentada A ponta sinosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade Dando perforagem da arma mais 45 Cria do Destino Ex-campeões com dons mutantes recebidos na própria reina do caos agora é invocado de volta ao mundo mortal Para espalhar o terror E fizemos Vem essa seguinte batalha com o exército de Outras Morphos Os senhores do Império estão hospedando uma reunião diplomática Mas parece que se esqueceram de te convidar Não faz mal Você só terá que se autoconvidar E fazer os nobres mesquinhos se voltarem contra o imperador que claramente se rompeu Ok E agora a gente ganha também 10% de repulsão de baixa para todos os exércitos Por ter feito o negócio dos recundidos A mudança Aqui eu só quero a cria do caos Eu quero a forma do Festus Se eu tivesse que tocar o franzês seria perfeito para essa batalha Mas enfim É É que se bufo queria do caos né Tomador do vazio Os que seguem o transmurf também se tornam particularmente mutáveis Em um momento são uma pessoa No próximo são outra Depois de tempo suficiente nunca mais voltam ao normal Velocidade mais 15% Força da arma mais 10% E barreira mais 375 Para objeto, cria do caos e fera do vórtice mutálico Vamo colocar a respiração final O mago desencadeia uma saravada de energia de magia, que resultou seus inimigos em estátuas douradas inanimadas Cara, eu vou tentar fazer já Eu vou tentar fazer e é isso Eu escondi os leitores de vários lugares aqui Não parece difícil não, tá de boa Será que vai ter discurso? Aparentemente não tem discurso, não tem nem cinematográfico Será que vai ter um vídeozinho? Será que vai ter pelo menos um vídeozinho? Será que vai ter pelo menos um vídeozinho? Não que ela pareça uma criatura do caos e tizinho Mas... Enfim Fazendo que se eu chegar e não sabe o que precisamos for de Outdorf Agora é hora de assinar a armadilha Vamo lá Vamo lá Vamo lá E aí, lide com isso. 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 Estou pegando meus carinha aqui, velho. Achei que todos os cavaleiros estavam lá na frente. É de boa. Achei. Achei, achei. Achei. Depende de vocês agora. Beleza, agora tem que matar o Tegar Vapor. Achei ele não desistiu de vez não, tem que forçar mais um pouquinho. Achei ele não desistiu. Achei ele não desistiu. Agora eu vou tirar vocês se o cara volta. A versão sem ser de mod não explode. A versão sem ser de mod não desistiu. Guerreiros rebeldes. Com os conceleitores em franca rebelião contra o imperador, mercenários intrinquilos começaram a saquear as regiões fronteiriças para subsistirem. Não seria muito difícil filtrar um ou dois hectares nas fomeiras deles, só para escolher para onde irão. É, eu quero tanto em X-Lev quanto nas terras escuras, por que não? Esparar mais hectares pode não ser tão eficaz, mas te daria influência em ambos os teatros. É, eu quero tanto. É, eu quero tanto. 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 Podestero contrário em Mário do x-Lev. Então a correção é verdade pelo menos Produção de tempo de recarga mais 25% para unidades recrutadas através do recrutamento aliado, menos de Tzint, mais 10 de ataque corpo a corpo e defesa também para elas, e custo de recrutamento aliado menos 50% para toda facção. Agora me vê. Aposto que você esperava que eu dissesse agora não, mas foi tudo um ardil sagaz. Alcança de reforço mais 80% e atributo espreitar para o exército. A tela e no texto a gente é enganado, né? É foda. Serviço do vento, Lord. Chaos inciente. Você não está bem-vindo no meu corte, mas aqui você está, amigo ou fã. Meu Deus, o Império já não sobrevivia. Imagina agora. É, mas por que ele está de aliança aqui com o Eastland? Não pode não, hein? E... Bom, está em guerra com quase todo mundo. Boa sorte aí, olha. Acho que eu até posso fazer esse aqui se eu quiser, para ganhar os outros bônus, mas... Não tem necessidade ainda. Não tem necessidade ainda. Tem alguém que está em cima e leve, né? Vamos roubar o dinheiro de Eningrad. E eu vou pilhar aqui também, igual eu fiz com o outro. Meu Deus, tem visão de Norsk inteira, velho. É só fazer uma seita que eu ganhei a visão do lugar inteiro. Nas terras escuras eu quero fazer, não sei, sem tirar a cor de prata. Queria fazer na cidade dos anores do Kao, lá em cima. O que ele está chegando? Eu vou obedecer, no próximo dia. O que ele está chegando aqui? Eu vou deixar o Império aqui, colhendo as migalhas dele. O que ele está chegando aqui? Eu vou para que ele leve. Agora deixa eu ver as trevas aqui. Aliás, os Norskans irão te apoiar na Trama Suprema. Os Norskans formarão um bando de guerra para invadir Ultman ou Grande Katai. É a sua escolha. Interessante. Daqui a costa dos Vampiros me apoia. Os Skims me apoiam. O bando dos Kurgan irá romper o Grande Bastião, permitindo que os rebeldes dos 60 anos se espalhem para o Teatro. Heraldo de Changes. Interessante. Eu acho que eu vou deixar esse cara aqui atrás, causando o Império ainda. E eu vou com o outro lá para... Changes em Havn. A A送ro de M self. Um Eskelha precisa de um Senfano. A CIDADE NO BRASIL Confesso que a primeira vez que eu testei esse cara aqui eu não tinha gostado muito não, mas agora estou me divertindo mais Acho que era só questão de engatar a campainha mesmo Agora preciso achar um aliado top pra recrutar tropa Tipo o Trog, por que não? Porque eu ganhei bônus por usar tropa aliada, não? Eu acho que ele vai trazer um mensagem para o Trog Se der né, vamos ver se eu consigo A ideia era deixar o império se destruir sozinho né, mas acho que vou deixar o outro cara aqui mesmo pra ele ganhar XP A Bori já foi pro saco, de novo E agora o carro França tá louco né A mecânica é criativa até né, os efeitos diferentes pra cada região que tu pode fazer A gente incentiva bastante aí pra outros pontos do mapa Acho que essa campanha ela dá um novo significado para o espalhado tá espalhando o caos por aí Não é só destruir Você espalha o caos até nas coisas que estão de pé ainda O que eu acho que pega a essência de Tzint muito bem Mas com certeza essa campanha aqui deve ser mais legal jogar um co-op Parece muito legal pra um co-op esse cara aqui Chama da transformação Permanecer imutável é um destino pior do que a morte mais cruel Glória é um arquiteto do destino pois ele traz a abençoada transformação E exatamente na hora certa Essência feitiço mais 25% para todos os personagens Chance de erro de magia base Menos 25% para todos os personagens Ainda tem que fazer uma trama pra pesquisar Por caso se eu quiser fazer isso até aqui Eu posso obter a forma do Gorge Se eu piliar a Fausto Fernão Infiltre-se nos povoados de Kislev, Ingrado e Prague Tá Essas duas batalhas contra a Norska Aumente com a opção de Tzint no monólito do Matabor Monsangreita Acho que essas três estão mais fáceis O problema vai ser andar exposto até lá, mas eu não estou em guerra com ninguém aqui então Acho que eu posso até ir causando aqui na... Na província do Asrag até chegar lá Talvez... Vamos direto pra cá E você... Você vai vir até aqui Aqui está oculto ainda Talvez... Uma varianta Didcu Que que eu vou ficar hoje? Bom, como ainda não tem como pesquisar por tantos... Vamos... Deixa eu ver É o tempestade de fogo Vou pegar a Zavastra e vou direto para a Kisleve Espero que esteja dando dinheiro isso ai né Os Kulak, vamos ver Vou para os Kulak e os Arnagrund, uma das duas E dali eu espalho para o resto É, já apareceu já o... as duas missões de Horae Lendária Uma é ali na província de Kisleve E a outra tem que pegar prisioneiros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Talabeglad morreu E aparentemente a gente fez aqui A bagaça sem querer Muscular que tá dando 750 Cara, pode ser, vamos conversar aqui não Eu vou fazer aqui uma simbiótica Pegar o dinheiro E aqui agora a gente abriu o véu do teatro e das terras escuras Já vou fazer um negócio pra saquear também Deixa eu ver qual que é o bônus das terras escuras aqui Os orcs vão me ajudar na trama suprema Os pele verde trabalhador vão se revoltar com suas capatazes A gente vai obter a forma do Goblin lendário Ok Achei muito boa essa foto, essa arte da missão Os bônus das terras escuras Carroias flomejantes se rompem com meteoros incadescentes, levando aos reinos dos inimigos dos emissários de X-Inch Põe as armas mágicas agora Aqui, vamos pegar aqui Rapaz, imagina o inferno que ia ser se a máquina soubesse jogar com essa facção Você nunca ia saber onde ela está Porque não tem como saber se tiver uma aceita e o exército estiver na região Mas ia ser muito legal Se não o bônus dele de retropa aliada é inútil Muitos rejeitos e muitas souls para o mestre Cara, olha como o imperio é efetivo para bater nos outros contra-eleitores né Mas em tudo o resto ele é uma rosta Muitos rejeitos e mais É, ele está lascado há muito tempo velho Agora que eles estão se destruindo ainda É só ficar assistindo o caos aqui e tomando conta Falou Yves, boa noite, bom descanso Fica que está fazendo pelo menos uma trama aí na madrugada Aí eu vou dormir Dois e meia agora Hã? Eu estou na Bretonha? Lá, o que forma o Inkara Casgaras Então tá Então tá Cá estamos 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 A verdade de verdade inobediada É o meu vencedor Me juntem por algum chadenfreude Agent of Change Destiny bids us wait I am through Eat it, claw My technocracy Para espalhar a corrupção aqui As maquinações provenientes de um trasmorfo resultaram em uma explosão de corrupção existindo na área Vou jogar em trocação do que eu vou ficar hoje Não é meu objetivo aumentar a corrupção aqui, mas me ajuda a fazer todo o resto. Bom, quanto mais forte o Império ficar é melhor pra mim, que aí o Archdorff vai me dar mais dinheiro. Então, vamos lá. Como conseguiu uma cabeça? Seu campeão foi agraciado com uma mudança, um rosto sorridente nasceu no peito dele. Afasta sussurros, segredos preciosos e proibidos, mas seu seguidor parece depritado e atordoado. Você aceitará essa benção? Não, o portal vamos fora. Remova o Penetra para que ele não assuma o controle do corpo do seu seguidor. A experiência será terrível, mas o seu campeão será fortalecido nessa situação. Isso aí. Eu sou a mudança. Isso custa o meu tempo. Deixe-nos trazer a mudança. Esclama resplandecente. Estão é o brilho sobre cada escama dessa maré. É esplandecente que o inimigo não consegue nada, além de se ofuscar. Armador mais 4, defesa o corpo ao corpo mais 5, habilidade passiva, escama resplandecente. Então, debuff em área. O que é o horror? E aí E aí Revelação aterrorizante Os momentos que evocam as maiores emoções São os que ocorrem quando a máscara A máscara escorrega e cai Atributo causa pavor, liderança do inimigo Menos seis na região local Ele dá muito debuff pros inimigos Na região local, não Ficou e fio Esse vinho é meu O caos se espera E aí É melhor ficar um turno mais repolto Antes de fazer qualquer coisa aqui Caverna do Dragão Ancião Conhecida simplesmente como a Caverna do Dragão Ancião Ela já foi o Lord do Infame Draco Dizem que ele veio do extremo oriente As criaturas não é vista a uma E a eternidade Ravina de Grimenhagen A infame cidade murada de Grimenhagen Já foi devastada pelas homensferas várias vezes E reconstruída pelos estoicos Middelandelus Middelandelus Tantas vezes quanto A ravina sobre a qual a cidade se estende É uma importante roda estratégica de Middeland adentro Mas também acredita-se ser um caminho das feras de grande fluxo Isso explicaria porque tantas manadas vão parar nos muros de Grimenhagen Música 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 É, acho que Baltazar Guild vai se tornar um novo imperador, viu? O bicho tá causando aqui 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 Já deixa eu fazer esse aqui também É, tem esse aqui que vai me dar relação com o guerreiro do caos da minha esfera em Norse Esse seria muito bom pra começar a fazer aliada. Vamos ver esse. Nas profundezas da terra há um fosso de corrupção, furando nas entranhas da cidade, longe de olhares curiosos. Agora que eu vi que o Olin abriu aqui em cima. O Red Olin tá seguindo meu mouse. E o Olin abriu a ninguém. Agora eu não vou conseguir desver isso. O Olin abriu o brilhante da morte. Eu vejo seu... Destino para a vitória. O Olin abriu. 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 O Olin abriuam. O Olin abriu. em batalha. Então se ele passar em cima do meu exército é como se fosse um caminhão de uma esfera, tá legal, não sabia disso, mas a gente se impõe e vai lutar com ele, só porque eu preciso também ganhar batalha terrestre contra o Império, a vez que contra qualquer pessoa. Um pouquinho... Calma, vamos fazer uma festa aqui. É bem divertida a campanha, só demorei para aprender o esquema, mas aprendi e estou mostrando bastante. Acho que ela capturou muito bem a essência de X-In, sim podia ter mais coisas referentes à diplomacia e tal, mas é legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 SIDADE NO BRASIL Boa Tá, vamos pegar a minha posição aqui Acho que ele tá em marcha pelo visto Passou evap Agora fica a questão aí Agora que ele passou em cima de mim Ele viu que eu tô ali Mesmo que ele tenha perdido a batalha Será que o efeito continuou do oculto? Porque deu um indício que tem alguma coisa ali Então Vamos ver Olha esse tirante Conseguiu se recuperar Fala dele Esse cara tava sem cidade e conseguiu se recuperar O Norgendor morreu Esquimilado já peguei O Conspirador não peguei Querer é poder Nada é mais poderoso que o vento Isso é uma batalha de emboscada Chance de sucesso de emboscada Mais 10% para o exército do Senhor O Norgendor Vamos fazer alguns trechos Essa cidade é nova Iguerov Não tinha isso aqui antes Por que que esse trecho foi cancelado? Debaixo e o pire Seguinte do meio de povoado Sete Dentre eles Não entendi Os grandes canais Dentro e ao redor de Katai Funcionam como vias importantes Para viagem e comércio Controlar todos eles E uso-os para espalhar Não se for isso pela região inteira Eu formo uma seita em Num Ok Vou fazer aquela de aumentar A relação com os homensferas E de aumentar a renda deles Forte Jacogo Tá Não entendi por que que o seu lado de Katai Não, sei lá Chaos Incarnate Que pena Tudo bem E o seu lado de Katai Aparece Em seguida Em seguida O seu lado de Katai Valeu Em seguida Vem Em seguida Em seguida E eu falei que ia pegar esse cara pra fazer a missão lá, né? Eu tenho que ir pra onde vamos? Flensburgo Mandar meu herói lá Recebe Char's Boundless knowledge Chaos awaits Um precioso reward Always scheming É roubar dinheiro de os Kulak aqui, valeu muito a pena né, milzão Ah, um Iker não ia aparecer aqui só porque ia fazer uma saída ali embaixo Eu acho que eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Eu sou todo, e ninguém Eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Quem eu vou ser hoje? Hummm Enganar o vento, sabe eu sou um mago de certa forma Ativação menos 20% para todos os feitiços Muito bom Eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Eu vou pro Fosso Negro de Maremburgo Eu queria pegar a Cria do Kallos Essa construção aqui né Nossa, aqui falta 8 para apelhar, de Outdoorf falta 3 Tá, aí vai vir uma grana pesada pra gente Fazer isso aqui também inclusive Pra apelhar a galerinha Tchau 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 E eu fiz merda Esqueci de mexer o cara Eu trago magnífico cambio. Everlasting Agora eu estou exposto Percebi no exato momento que eu cliquei em passar o turno. Os homensferas tão demorando pra fazer alguma coisa, né velho? Os caras tem todo o império fragmentado pra atacar aí. Ele fica parado. Já era pra atacar os arais lá em volta aí. Tá, ele não quis me atacar. Prefiro atacar o exército do império, né? Que é melhor pra mim. Eu faço uma saída aqui embaixo agora. Eu sou de change! Eu adoro ele pegar que slave, né? Mas... Um pouquinho difícil aqui a situação. Change wills it. This way, that way. Ini, mini, mini, mo. E eu tô repetindo a construção. Já tem desalteadores, então faz a... A Centelha. Os atos dos lacaios do Transformador são capazes de criar centelhas que incendiam universos reais ou imaginários. Chaos Incarnate. O que é que é esse de mexer o jovem, né? Spread a palavra, ou change. Sorcery. Os cremas azuis podem ter escapado das suas garras por pouco, mas uma demonstração de força é a única maneira de convencê-los a se juntarem a você. Eles receberam a tarefa impossível de registrar todos os fragmentos mágicos que encontrarem, pois as possibilidades se multiplicaram nas mãos mortais. Talvez a seita da transformação possa oferecer ajuda aos magos errantes e providenciar o espaço do reino mortal capaz de armazenar todos os fetis excedentes. A seita da transformação. Qual é essa construção? Qual é essa construção? Falma? A seita da transformação! Nossa, é a do passaralho de 10.000. A mágica será o seu fim. Forza, Zenith. Um secreto é meu poder. A mágica será o seu fim. 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 Vou passar só uma SD aqui e vou a Mimir. Não vai dar para fazer outra. Amanhã eu faço. Tá bom, quase 10 horas de live hoje. Já estou levemente morrendo aqui. Ah, se esse cara não chegar em outdoor, ele está morto. Hum, quase. V Sorês. Amém. Amém. Beleza. Vamos salvar aqui. Amém.